Matheus Sampaio se pronunciou após Brenda Paixão ser confirmada no reality show de férias com o ex. Veja agora o pronunciamento. Fala meus amores, boa noite. Eu sei que vocês queriam ver minha carinha aqui após eu ter postado o que eu postei hoje de manhã. E o que eu tenho pra falar pra vocês é o seguinte. Até agora tá, nos próximos dias talvez eu fale mais alguma coisa, algo que realmente seja interessante pra vocês além disso. Mas eu tenho certeza que dá tempo ao tempo né, deixar os dias passarem pra ver realmente de fato o que dá pra falar aqui, o que não dá. E não fazer nada por impulso, nada por engajamento, nada por besteira sabe. Mas o que eu tenho pra falar pra vocês de antemão é que eu não recebi nenhum convite, mais nenhum convite do de férias. E eu não vou sair do mar galera. Até onde eu sei foi colocada uma cláusula contratual, assim como na época a Mirella fez com o Dinho. É só um exemplo. Tchau.